Eu me recordo quando vi te rir Antônio, me vai cantar na canção Tenei a pena quase, siriçano Senza problema, tu faci te falar Não me posso escuridar, é tudo ver Eu te volevo sempre assurri Não me posso escuridar, é tudo ver Eu te volevo sempre assurri Ir orgulhoso, é me fazia de fã É me caso cresço, eu te volevo fã Eu te volevo sempre assurri Eu te volevo sempre assurri Eu te volevo sempre assurri Amém. 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 Amém.